Olá, esse daqui é o módulo interruptor da nova digital de três canais. Isso aí, ele controla três circuitos com capacidade de até 150 watts em cada um. Vamos ver como é a sua configuração, seu pareamento, as conexões nesse vídeo. Olá, esse daqui é o módulo da nova digital de três canais, ou seja, ele controla três circuitos. Nós já fizemos aqui vídeos sobre módulos bem similares, vou até deixar um card aí de um outro de três canais para que você possa conhecer e possa comparar também. Mas antes da gente entrar em detalhes sobre esse módulo aqui, gostaria de lembrar que aí na descrição do vídeo você encontra o link para a compra dele e também não esqueça de deixar seu like nesse vídeo. E, muito importante, se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se. É isso que nos ajuda a continuar trazendo novidades como essa daqui, todas as semanas. Bem, então, dando uma olhadinha na caixa dele, né, vejam que existem modelos, esse mesmo modelo, né, com um canal, dois canais, três canais, ele está aqui sinalizado que esse é um modelo de três canais. As informações que a gente tem aqui são as mesmas que tem no manual, vamos já dar uma olhadinha diretamente lá e a gente já vai ver as informações, as características, né, de configuração desse dispositivo. Ele é um dispositivo de tamanho aqui pequeno, né, então ele tem um bom tamanho aí para ser embutido nas caixinhas. Se a sua caixinha tiver muitos fios, né, no caso aqui, se ele for embutido na caixinha que está com os três interruptores e tudo mais, você pode ter um pouco de dificuldade para colocar ele lá dentro, né. Vejam que ele vem com esse suporte também para você fixar ou num trilho DIN, né, ele vai encaixar no trilho, ou também utilizando parafusos, né, aí você pode encaixar esse módulo em outros lugares. Mas ele pode ficar dentro da caixinha, como eu estava dizendo. Se você tiver uma caixinha com muitos fios, talvez ele não encaixe direitinho, por isso a gente recomenda utilizar caixinhas prolongadas ou mesmo até caixinhas 4x4, aí você tem bastante espaço para acomodar lá dentro. Bem, como a gente pode ver aqui, ele é um dispositivo que vai trabalhar de 100 a 240 volts, então ele é bivolt, você vai poder ligar ele aí na sua casa se você tiver 127 fase neutro, se você tiver 220 inclusive fase fase, você vai utilizar uma das fases aqui no lugar do neutro. A capacidade dele de 150 watts é 3 amperes por canal, então em cada canal dele, dos 3 canais, você pode colocar até 150 watts aí de lâmpadas. Isso é importante para você saber a carga máxima que ele suporta e não sair ligando ele em cargas superiores, né, ao que ele suporta, você vai causar danos a ele se utilizar cargas maiores do que ele suporta. Aqui olhando as conexões, antes de olhar o manual, né, nós temos aqui uma entrada de neutro N e uma entrada de fase L. Como eu disse, se você tiver uma instalação 220 fase fase, você vai ligar uma fase no L, outra fase no N. Lembrando que essa fase que você ligar no N tem que ser a mesma que vai diretamente para o seu circuito de iluminação, vai direto para as lâmpadas, para as suas luminárias, porque senão elas não vão acender, né. Então você, na hora de colocar as duas fases aqui, se você não tiver o neutro, a fase que vai entrar no lugar do neutro aqui no N é a mesma que tem que ir diretamente para o seu circuito de iluminação. No caso de fase neutro, é padrão, né, que o neutro que vá direto e o fase seja interrompido. Então você vai alimentá-lo aqui com fase neutro e você vai ter as saídas, né, saídas L1, L2 e L3 que vão fechar os circuitos das três luminárias ou das três lâmpadas, os três conjuntos de lâmpadas que você vai controlar por ele. Além disso, ele tem a conexão com os interruptores, né, você pode ligar os três interruptores e aqui a gente tem esses fiozinhos, porque senão ele ficaria com muitos conectores, né, então ele tem um fio aqui para o S1, que seria o interruptor do canal 1, tá aqui, um para o S2, que seria o interruptor do canal 2, e um para o S3, que seria o interruptor do canal 3. E como a gente fecha o circuito desses interruptores? Onde é que esses interruptores vão fechar? Eles vão fechar aqui no comum. Então eu vou ter que ligar os três interruptores no comum e o outro conector dos três interruptores, um em cada um desses fios aqui. Essa é a conexão dele. Tá bom? Como a gente já viu no canal alguns similares, né, eu tenho outros vídeos aí, você pode também olhar para comparar, já deixei o card de um deles, mas eu tenho vários outros de dispositivos que têm a saída para interruptor nesse formatinho aqui. Dá uma olhadinha no manual, antes da gente fazer os primeiros testes com ele, né, Então, o manual de instruções, manual de segurança, né, fala aqui para você desligar antes de instalar, a parte toda de cuidados que você precisa ter. Aqui as dimensões dele, então nós temos aqui, como eu disse, ele é bem pequeno, ele tem um pouquinho menos de 4 centímetros de lado, né, ele é um quadradinho, então um pouquinho menos de 3.9 centímetros aqui e aqui, e na espessura 1.8. Ele é um pouquinho, um pouquinho a coisa menor que o Sonoff Mini, né, que é o tradicional aí. Aqui as especificações que a gente já viu, e aqui, olha que interessante, diversas formas de conexão, né, então a conexão tradicional com interruptores, é aquilo que a gente estava falando, você vai ter naqueles fios, né, um indo para cada um dos 3 interruptores, você vai ter os interruptores fechando todos aqui no comum, aí você vai ter as saídas de lâmpada, né, que é L1, L2, L3, vejam, as lâmpadas são essas bolinhas aqui, né, então você tem a primeira lâmpada ligada no L1 e ao neutro, a segunda no L2 e ao neutro, a terceira no L3 e ao neutro. Você também alimenta ele com fase e alimenta com neutro, como a gente falou. Essa é a conexão com interruptores. Você pode fazer a mesma conexão sem interruptores. Então você só vai ligar as lâmpadas e deixar sem interruptores. Aliás, nós vamos fazer, no pareamento dele e tudo, nós vamos fazer utilizando inicialmente sem interruptores, aí na sequência nós vamos ligar os interruptores para que a gente veja como é feita a ligação de forma separada, ficar mais claro, né. E por último, é possível também utilizar ligações paralelas, né. Como é que você vai fazer isso? Você vai ligar os interruptores da mesma forma, né, só que como você tem um conjunto de paralelos e todo conjunto de paralelos nas pontas, ele tem os 3-way, né, são aqueles interruptores de 3 conectores, o interruptor central de uma das pontas vai ser ligada no fiozinho aqui, né, como mostra o esquema, e o da outra ponta no comum. Então você consegue com isso. Você não precisa ter os 3 canais ligados em paralelo. Você pode ter um dos canais em paralelo, os outros canais com interruptores comuns, aí você vai instalar de acordo com a sua necessidade. Mas é importante saber que é possível, então, ligar interruptores paralelos, né, um circuito, né, de interruptores paralelos, um conjunto nesse dispositivo. O que mais que a gente tem de informação aqui? Nós temos, como eu disse, ele é feito para ser embutido, né, tem aqui um desenho disso. Tem aqui informações de pareamento, a gente vai ver na prática. O pareamento é interessante, que você pode tanto recetar por esse botão que está aqui, então, como nós vamos montar agora, aqui na bancada, eu receto por esse botão. Mas vamos imaginar que você embutiu ele na caixinha, e daqui a, sei lá, um tempo, você trocou seu roteador, aconteceu alguma coisa, você precisa recetar de novo, você não precisa desmontar. O que ele diz aqui é que você pode dar 5 toques no botão, né, ligar, desligar, na verdade, você desliga, liga, desliga, liga, a última tem que ser ligada, né, 5 vezes, aí ele vai entrar em modo de pareamento, para que você possa reparear, se ele já estiver embutido, né, mas aqui, como a gente está com ele na mão, está solto, a gente vai usar o botãozinho de reset. Aqui. Ok? Então, vamos fazer o seguinte agora, vamos fazer as conexões dele de alimentação, vamos ligar 3 lâmpadas nele, eu só não vou ligar os interruptores inicialmente, para que a gente possa deixar a ligação mais clean, né, mais limpa, para que você possa entender as ligações básicas, e depois nós faremos aí a ligação com os interruptores. Vamos lá, então. Bem, nós já vamos fazer a conexão dele dentro de uma caixinha, depois nós vamos fechar com os interruptores, né, eu vou já, inclusive, separar um pouquinho esses fios aqui, para facilitar a ligação, né, dos interruptores, e eu tenho, então, aqui, um disjuntor que simula a nossa caixa de distribuição, eu estou recebendo aqui nessa caixinha o neutro a fase, eu preciso ter o neutro, né, e os 3 retornos das 3 lâmpadas, aliás, uma fugiu aqui, né, então eu tenho 3 lâmpadas, já conectadas, se a gente observar aqui, as lâmpadas, as 3, já estão ligadas ao neutro, e o outro fio de cada uma das lâmpadas, é o retorno, vem aqui para a caixinha, para que a gente possa ligar. Então, vamos fazer essas conexões básicas, né, vou ligar a fase aqui no L, neutro no N, e cada uma dos retornos das lâmpadas em L1, L2, L3. Vamos fazer essas ligações, então. Então, a ligação básica dele foi feita, como disse, né, nós temos em L2 aqui, a ordem deles aqui não é 1, 2, 3, né, é 2, então tem o retorno de uma das lâmpadas, 1 retorno de outra lâmpada, o L entrada de fase, o L3 retorno da terceira lâmpada, e o N entrada de neutro. Está aqui. Repetindo, se você tiver, deixa eu fechar bem esse neutro aqui, que ele está um pouquinho fora aqui da posição, agora sim. Se você tiver fase, fase, na sua instalação, uma das fases vai entrar aqui no lugar do neutro. Então, é isso, né, ele já está aqui, acomodado na caixinha, esses 3 fios aqui, para evitar problema, vou deixar eles bem separadinhos, né. Bem, o que nós vamos fazer agora? Agora, vamos fazer o pareamento dele, nós vamos ligar a energia, e vamos fazer o processo de pareamento. Para isso, eu vou antes entrar aqui no aplicativo Smart Life, é importante então lembrar que a gente tem que usar uma rede 2.4G, e aí nós já vamos fazer então, a conexão dele, o pareamento dele nessa rede. Então, estou entrando aqui no Smart Life, agora sim vou energizar o nosso dispositivo. ele já piscou aqui, acendeu as três lâmpadas, na verdade, e começa a piscar um LED azul aqui, indicando, olha, ele já apareceu no Smart Life, né, então ele faz o pareamento por Bluetooth. Vou clicar em adicionar, aí ele pede para confirmar a rede. Então, confirmo aqui a informação de uma rede 2.4, como a gente disse, vejam que ele está piscando, né. Clico em próximo, e já apareceu aqui, ele já está sendo pareado então, nessa rede 2.4G. É importante você não errar a senha da rede, quando você colocar no aplicativo, porque senão ele finaliza o pareamento, daí ele não entra na rede, ele fica offline. Concluído, foi muito rápido o pareamento, como nós vimos. Por que ele achou tão rápido? Porque ele utiliza o Bluetooth para fazer a conexão inicial com o nosso celular, para fazer o pareamento. Então, o Bluetooth tem que estar ligado, né, do celular. Bom, está aqui, os três estão ligados, vou desligar os três, já está funcionando pelo aplicativo, então. Olha que bacana. Eu já tenho aqui, Switch 1, por exemplo, eu posso trocar o nome dele, olha que legal, né. Então, 1, vamos colocar na ordem aqui, vai, vamos colocar 1 em cima. Quem que é o 2? Esse é o 2. Então, fica agora aqui na ordem, né, para que a gente possa saber qual que é qual. Bacana, né. Olha que legal, a Alexa também já avisou que encontrou, está aqui, 4 dispositivos novos encontrados. Por que ela encontrou 4 dispositivos? Porque são 3 canais mais 1, que é o controle dos 4, né. Então, o que a gente pode fazer, por exemplo, é dar nomes, né, para esses switches, para que a gente possa acessar para o comando de voz. Nós vamos fazer isso na sequência, ao final, né, do vídeo, quando a gente, depois que a gente colocar aqui os interruptores, aí nós vamos trocar o nome dos canais, e vamos fazer um teste aqui com comandos de voz. Muito bom. Vamos voltar no aplicativo, então, aqui da Smart Life. Eu tinha entrado no aplicativo da Alexa, eu cliquei lá no aviso e entrei. Aqui eu tenho um botão embaixo, a parte de baixo esquerda, um botão que liga todos, parte de baixo direita, um botão que desliga todos. Esse é o quarto botão que foi encontrado pela Alexa, né, porque ela encontrou 4 botões, né. O que mais que eu tenho aqui? Timer. Timer eu posso controlar por botão. Então, por exemplo, né, eu tenho a possibilidade aqui de criar um countdown. O countdown é contagem regressiva. Então, por exemplo, eu quero que o canal 1 ligue daqui a 10 minutos. Eu vou colocar aqui 10 minutos e ele vai ser acionado em 10 minutos. Ou posso fazer isso por cada canal, como a gente viu, né. Ou posso usar também o countdown para desligar, né. O segundo é a agenda. A agenda é aquela agenda tradicional que a gente sempre mostra do Smart Life. Então, você tem aqui os horários e dias. Você pode colocar os dias da semana que ele vai ligar ou desligar em determinado horário. Você pode ter uma programação para dias de semana, uma programação para dias, para fins de semana. Temos aqui o Circulate, que permite você criar a liga e desliga de forma contínua. Nós temos aqui o Randômico. O Randômico é uma funcionalidade que você vai determinar horários. Dentro desse horário, ela vai ligar e desligar aleatoriamente para simular a presença de pessoas. E, por último, nós temos o modo pulso. O modo pulso, ele é bem conhecido, né. Basta você ligar e definir. Na verdade, você define o tempo que vai de um segundo até uma hora, né. 60 minutos. Veja quando o pulso 60, ele zerou o segundo, que é o limite, né. Então, ele vai de um segundo a 60 minutos o pulso. O pulso é aquilo que a gente já conhece. Olha, liguei aqui no canal 1. Então, quando eu ligar, por exemplo, o 2 e o 3, não tem pulso, mas quando eu ligar o 1, ele dura um segundo e desliga, né. Então, o pulso é exatamente essa função que pode ser utilizada aí para dispositivos que precisam ligar e desligar rapidamente. Eu tenho aqui também outras configurações, mas antes, deixa eu desligar esse pulso aqui do canal 1, que eu deixei ligado, vamos desligar, para prosseguir aqui com os nossos testes. Eu tenho aqui outras configurações, a primeira delas é o status dele, se ele vai voltar após uma queda de energia, quando você liga, quando a energia volta, ele vai voltar ligado ou desligado. Lembra que quando eu liguei a primeira vez, ele estava ligado? Por quê? Porque ele veio programado aqui para ligar, para voltar ligado. Eu posso mudar para voltar desligado ou para lembrar o último status. Normalmente, quando é iluminação interna das casas, a gente coloca desligado. Por quê? Faltou energia de madrugada, você não quer que as lâmpadas liguem no meio da noite quando a energia voltar, né. Agora, se é uma lâmpada de segurança, ela fica externa, se é uma lâmpada que precisa ficar acesa, você pode colocar ligado. Vendo que não tem como definir esse canal volta ligado, esse canal volta desligado, esse canal volta... Eu posso... Eu não tenho como, são todos, né. E eu posso também lembrar o último status. Vamos salvar assim, confirmar para ele lembrar o último status. E eu vou fazer um teste, né. Então, vamos fazer o seguinte, olha, vamos deixar somente o 2 ligado, os outros 2 desligados, né. Vou simular aqui uma falta de energia. Então, faltou a energia. Quando a energia retornar, o que vai acontecer? Olha aí, somente esse voltou ligado, os outros 2 voltaram desligados. Por quê? Porque ele está na função de lembrar o último status. Ele volta como ele estava antes da queda de energia, né. Vou voltar aqui para a configuração de todos desligados, que eu acho que é o melhor, né. Pelo menos na minha eu errei aqui. Todos desligados, agora sim. O que mais, né, que ele tem aqui? Deixa eu desligar essa lâmpada. O que mais que ele tem aqui? Ele tem também o tipo de botão, né. O que é o tipo de botão, né. Eu posso usar um botão normal, um interruptor normal, que ele chama de rocker switch. Eu posso utilizar esse botão normal com uma posição sincronizada. Então, eu digo que o botão só vai ligar em uma determinada posição e só vai desligar em outra. Isso causa uma certa confusão quando você usa pelo aplicativo, por comando de voz e por botão. Às vezes você tem que clicar duas vezes no botão para ligar, duas vezes para desligar. Eu não gosto muito, só se você tiver uma aplicação muito boa. E por último, o self reset, o que é? É o botão de pulso. Então, você pode escolher o tipo de interruptor. Interruptor normal com funcionamento reverso, você liga e ele reverte, que eu acho que é o mais adequado para o uso do dia a dia. Você pode programar esses botões para que fiquem com um lado liga e um lado desliga, que é a segunda opção. E a terceira opção, botão de pulso. Eu vou deixar assim. E o outro é o interlock. O que é o interlock? O interlock é o seguinte, olha, eu posso dizer o seguinte, eu vou ligar o interlock para o 2 e o 3, por exemplo. O interlock quer dizer o seguinte, eles não podem ficar ligados ao mesmo tempo. 2 e 3, né? Então, por exemplo, o 2, na verdade, eu marquei o 1 e o 3, né? Com o interlock, olha. O 2, se o 3 está ligado, eu ligo 1, desligo o 3. Ligo 3, desligo 1. O 2, ele está fora do interlock. Então, ele continua sempre ligado ou sempre desligado. Agora, eu vou voltar lá no interlock e vou marcar os 3. Então, vamos lá. Interlock. Eu quero que os 3 estejam em interlock. Agora, só vai poder ficar 1 por vez ligado. Vamos olhar lá. Então, eu liguei o primeiro. A hora que eu ligo o segundo, desliga. A hora que eu ligo o terceiro, desliga. E assim por diante. Só fica 1 ligado. Interlock é isso. Ele programa de forma que eu só tenha 1 ligado por vez. Para que é útil isso? No caso de 3 interruptores, talvez não seja tão útil, mas no caso de 2 interruptores, o interlock normalmente é utilizado para motores, controles de qualquer coisa que não possa ficar ligado 2 ao mesmo tempo. Pronto. Já desliguei o interlock. Então, por exemplo, você tem um motor de cortina que ele gira para um lado apertando um botão e apertando outro gira para o outro para evitar que você acidentalmente coloque ele para girar para os dois lados que vai sobreaquecer o motor. Você coloca o interlock. Então, quando você liga um lado, eu desligo o outro. Quando você liga um, eu desligo o outro. Para sinalizações também, eu tenho uma rampa com um semáforo vermelho, verde. O interlock permite que ao ligar o verde, ele vai desligar o vermelho. Ao ligar o vermelho, ele vai desligar o verde. Coisas desse tipo. Tem várias aplicações para o interlock. Bom, esse então é o funcionamento aqui, a conexão básica dele. Eu vou desligar a energia e agora nós vamos fazer a conexão dos interruptores. Vamos lá, então. Bem, esse aqui são, então, os interruptores que nós vamos utilizar. Um conjuntinho com três interruptores. Então, vejam que ele já previamente teve os fios aqui conectados. Eu tenho esse fio que é o comum. Por que ele é o comum? Vejam que ele entra no primeiro interruptor aqui nesse conector central dele. Sai um fio, vai para o segundo. Sai um fio, vai para o terceiro. Então, os três interruptores estão ligados a esse fio aqui. Já cada um deles tem um outro fio onde eu coloquei esse conector vago aqui, o vago inline, que vai ser ligado aos fiozinhos aqui, né? De cada um dos canais. Vamos fazer, então, essa conexão. Primeiro eu vou ligar o comum aqui ao com do nosso interruptor. e depois eu vou ligar os três canais. Vamos lá. Pronto, a história foi devidamente acomodada na caixinha. Nós vamos ligar a energia novamente para que nós possamos agora testar. Os fios estão rígidos aqui, estão um pouquinho... estão fazendo com que as coisas se movam aqui, né? Mas olha aqui, tem um interruptor para cada canal. Vamos ver a ordem que está. Vamos entrar novamente no aplicativo e dar uma olhadinha como é que isso aqui está, que ordem que estão esses interruptores. Então, estamos com o aplicativo aberto de novo. Esse é o switch número 1, canal número 1, canal número 3, e esse canal número 2. Na verdade, o que eu tenho que fazer para corrigir? Deixar 1, 2, 3. Ligar certo os fiozinhos lá dentro, né? Então, eu liguei aleatoriamente. Uma dica importante, se você já tem, aí no local onde você vai instalar, três interruptores que estão ligados, por exemplo, sala, cozinha, corredor, enfim, você tem esses três interruptores, na hora que você soltar o interruptor antigo, coloque uma fita crepe com o número ou com o nome para que na hora de você ligar aqui nos canais, no S1, S2, S3, você ligue corretamente. Você sabe que esse é da sala, esse é do corredor, esse aqui é do quarto, enfim, você tenha uma identificação dos fios para ligar direito. Não faça como eu fiz, né? Eu fiz aqui como não se deve fazer. Liguei de qualquer jeito, porque afinal a gente está testando, então eles ficaram fora de ordem. Esse aqui ficou no 1, esse no 2, e esse no 3. É só eu abrir e inverter os fios, aí eu coloco 1, 2, 3. Eu coloco da forma que eu quiser, 3, 2, 1, enfim, eu vou ligar aqui de forma que atenda o que eu preciso aí na conexão. E o que faltou nós vermos? Faltou ver a utilização dele com comandos de voz. Para isso, então, nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar nomes que sejam fáceis da gente entender aqui ou para a gente poder dar um comando de voz que sejam fáceis para que a Alexa que nós vamos utilizar para testar entenda. Então, primeira coisa, vamos entrar no aplicativo, vamos voltar, o aplicativo, e eu vou trocar o nome do conjunto todo primeiro, né? É um exemplo que eu sempre dou aqui, né? Vamos imaginar que isso aqui está instalado lá nos fundos da sua casa. Então, eu posso chamar esse conjunto todo, né? Eu vou trocar o nome dele todo por fundos. O que vai acontecer quando eu fizer isso? Vai acontecer que, quando eu falar para a Alexa ligar ou desligar fundos, ela vai ligar todos ou desligar todos. Agora, eu posso trocar o nome individualmente de cada um dos dispositivos que eu tenho aqui, né? Então, por exemplo, vamos dizer que esse primeiro aqui, ele vai ser na garagem. Vamos dizer que o segundo vai ser o que mais que a gente tem nos fundos, né? Tem o quintal. Então, nós temos um quintal lá nos fundos. está aí. Salvei. Então, olha, ele chama garagem, quintal e esse aqui eu vou chamar de, sei lá, vamos ter uma lavanderia lá no fundo. Enfim, você vai colocar os nomes dos seus dos locais onde as lâmpadas estão instaladas ou as luminárias estão instaladas. Então, aqui eu tenho garagem, quintal, lavanderia. E o conjunto todo, eu troquei o nome, agora ele se chama fundos, como a gente pode observar, embora ele estivesse mostrando errado aqui em cima. Vamos testar agora os comandos de voz com a Alexa. Vou fazer o teste inicialmente com o garagem. Alexa, liga a garagem. Tudo bem. Então, ela ligou e o aplicativo, como a gente pode observar, sinalizou essa ligação. Então, eu posso desligar pela Alexa ou desligar pelo aplicativo. Vamos desligar pelo comando de voz novamente. Alexa, desliga a garagem. Vamos ao quintal agora. Alexa, liga o quintal. Tudo bem. liga a lavanderia. Tudo bem. Agora, eu posso fazer o seguinte, Alexa, desliga fundos. Tudo bem. Vejam que eu liguei individualmente quintal, lavanderia, mas eu mandei desligar tudo junto, fundos. Posso ligar todos juntos? Posso. Alexa, liga fundos. Tudo bem. Ligou os três. Então, assim que funciona o comando de voz. Eu tenho que ter um nome adequado para cada um dos dispositivos, para cada um dos canais, de forma que a Alexa entenda, ou se você utilizar o Google Home, que o Google Home entenda e não confunda com outros. Porque se ele confunde com outros, você aí consegue, não consegue definir qual que ele vai acender. Ele vai dizer que não existe, ou que tem mais de um, acaba dando um erro, acende o errado, muitas vezes. Bem, nós só não olhamos, né, as configurações aqui que tem nesse lapizinho, né, então tem informações de dispositivos, cenas, a compatibilidade dele com a Alexa, Google Assistant, com outros aqui, Timaldini e outros assistentes. Ele permite associação de controles, então se eu tiver outros dispositivos padrão Tuia compatíveis com a associação, eu posso fazer paralelos virtuais rapidamente, basta associar esses dispositivos, né. Eu tenho no canal aí vários vídeos que eu fiz sobre associação, então junto com os vídeos de paralelo virtual, junto com vídeos de paralelo, eu tenho tudo numa playlist, vou deixar a playlist aí para você dar uma olhadinha. O que mais? Posso colocar num grupo, posso adicionar na tela inicial, e é isso. E também é muito importante que sempre que tiver uma atualização, você atualize, ele está aqui na última versão. Ligar a atualização automática, pode ser uma opção interessante também, vai permitir que sempre que tiver uma atualização de firmware, ele faça automaticamente. bom, é isso então que a gente tinha para mostrar desse dispositivo, eu acho que ele foi bem fácil de configurar, como a gente viu, bem fácil de funcionar por comando de voz, a conexão dele, como qualquer outro dispositivo inteligente com o neutro, exige que você tenha o neutro dentro da caixinha, normalmente quando você abrir a caixinha aí na sua casa, você não vai ter o neutro, você vai ter somente os retornos das lâmpadas e a fase, no caso de fase-fase, se não forem bipolars, você vai ter uma fase só chegando, pronto, coloquei a tampa nele, agora ele está totalmente instalado, está aqui dentro da caixinha e funcionando. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esquece de dar uma olhadinha na descrição do vídeo, vai ter lá o link para a compra desse dispositivo Nova Digital de três canais. Também não esquece de deixar seu like nesse vídeo e também deixar seus comentários, as suas dúvidas. E muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, é isso que nos ajuda a trazer novidades como essa todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.